Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as últimas comprinhas que eu fiz lá no Bazar da Dona Benta. Eu fiz o tour no vídeo passado para vocês do Bazar de lá e é muito, muito bom. Tenho certeza que quem for conhecer vai gostar bastante. Fica na rua Barão do Amazonas, número 881, no centro de Ribeirão Preto, tá? E agora eu vou mostrar para vocês. Eu fiz algumas comprinhas lá de três peças por apenas R$10,00. E lá funciona assim, peças femininas, né? Uma promoção que está rolando por enquanto. Então é vestido, calça, saia, blusa, todas essas peças femininas estão saindo nessa promoção de 3 por 10. A maior parte que eu peguei foi blusa, com exceção de uma calça. Eu vou mostrar tudo para vocês, tenho certeza que vocês vão amar. São bem naquele estilinho mais elegantezinha, charmosinha, românticazinha, que eu tenho certeza que vocês vão amar bastante. Então vamos lá. Vou começar mostrando esta blusa aqui, gente. Eu achei ela tão perfeita e tão maravilhosa que eu até já usei, já estreei. Ela tem uma manguinha bem larguinha e fica muito, muito elegante no corpo. Eu vou montar um look para vocês verem como que fica, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E ela tem esse cetim bem mais... ele é um cetim... tem um brilhozinho, mas ele é bem mais discreto do que algumas peças que eu costumo ter aqui de cetim. Mas eu amei. Essa blusa é simplesmente linda e foi dessa promoção. Todas as peças de roupa que eu vou mostrar para vocês aqui são da promoção. Tem uma calça legzinha pretinha e ela também é da promoção, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, começando por essa blusa, que foi babá. E no final tem um bônusinho também de sapato. A próxima, gente, olha que blusinha mais linda. É uma camisa social mais curtinha, né? Ela não é longa. E é de cetim puro, né? Nesse tom de branco. Fica tão bonita no corpo que vocês não estão entendendo. Parece até um pijaminha. Tem pijaminha nesse estilo de cetim? Pode ser que até seja um pijão, mas eu não estou nem aí. Porque fica bem linda no corpo. E tem assim, nessa cor aqui, o branco mais puro. Que vocês vão ver daqui a pouco como vai ficar super elegante o look. E tem outra no off-white, ó. Essa daqui, ela está um pouquinho mais amarrotada, tá vendo? A outra, ela nem amarrota. Essa daqui, embora seja de cetim também a mesma coisa que a outra, ela já amarrota com mais facilidade. Tanto que eu lavei ela, está com cheirinho de amaciante, mas mesmo assim, ela permaneceu amarrotada. Eu vou ter que passar ela mesmo. Quando eu for colocar o look no corpo, aí eu vou dar uma passadinha nela, para ela ficar bem bonita mesmo. E é a mesma coisa que a outra. Pode ser até que seja um pijaminha e tal, mas... Ai, lutem. Eu faço com meu estilo. Pode até ser que seja um pijama. Eu não sei, mas eu vou usar como uma blusa. Pode me julgar se quiser. Vai ficar bem chique. Vocês vão ver daqui a pouco no corpo também. Eu vou dar uma passadinha quando eu for colocar. E aí, tira esse amarrotadinho que ela está, né? Enfim. Próxima blusinha é tudo nessa pegada mais clarinha, né? A maioria branca. E lá, quem viu o vídeo, viu que tinha muita blusinha branca lá. Blusinha branca, preta, colorida. Tinha muita blusa, na verdade. Eu dei preferência para as branquinhas, que eu achei que estava mais sofisticada, mais elegante e mais bonita. Então, eu gostei mais. Bom, essa também é branquinha. Olha que legal, gente. Ela é super diferente. Ela tem alcinha ajustável aqui. E tem esses botõezinhos aqui na frente, bem linda. Um tecidinho que não amarrota. Ela fica bem bonita no corpo também. E elegante. E despojado. Ela é tamanho M. A próxima, gente, fazendo parte dessa promoção, é essa daqui. Eu achei linda essa blusa. Ela tem um tom de rosê, um champanhe, sabe? É de cetim também, mas não é um cetim com brilho muito forte. É um brilho mais discretinho. E eu amei. Ela também fica muito, muito, muito chique e elegante no corpo. E vocês vão ver daqui a pouco também o couro. Essa é a última blusinha, né? Então, eu peguei cinco blusinhas. E o último item foi essa calça. Eu tava bem querendo uma calça preta. Não tinha muito em mente se eu queria jeans, se eu queria assim, né? Com tecidinho mais de legging mesmo. E eu achei essa. Ela tem aqui, ó, esse detalhezinho aqui. Ela tem zíper, tem botão atrás. Tem bolso, né? E ela é mara. Ela estica bastante e fica super chique no corpo. Eu queria uma dessa pra usar com bota, pra usar com coturno agora, nessa época de frio e de festa junina e tal. Então, eu queria bastante uma calça preta e montaria. E achei muito, muito boa, né? Nessa promoção de 3x10, se você comprasse a peça sozinha, saía por R$4. Aí, na promoção, saía 3x10. O que compensava muito mais, né? Então, eu peguei duas promoções, né? Paguei R$20, peguei R$3,3. E agora, o bônusinho, gente, foi que eu peguei dois sapatos lá. Os sapatos têm um preço variado. E o preço tava anotadinho aqui atrás, tá vendo? Esse aqui tava R$18, mas a moça fez pra mim por R$15. É uma rasteirinha. Eu tava muito querendo uma rasteirinha também. E esse daqui também tava R$15. É um saltinho mais baixo, né? E assim, mais quadradinho, que é mais confortável. Só que eu não gostei. Eu tenho os dedos dos pés grandes, sabe? E eu não achei que ficou bonito, esteticamente, o meu pé nesse sapato. Então, eu vou desapegar dele. Eu acabei de comprar e vou desapegar. Ele tá novinho, foi R$15 também. Eu queria muito. Eu gosto de sapato assim, sabe? De salto quadradinho e mais baixo. Eu gostei já uma época da minha vida de saltão, mas hoje em dia eu não gosto mais. Eu prefiro o sapato mais confortável. E aí, eu queria um nesse estilo aqui, pretinho. Comprei esse na minha burrice. Eu não experimentei e acabei me decepcionando com ele no meu pé. Então, eu vou passar pra frente. Mas eu comprei também por R$15. E toda a compra deu R$50. As cinco blusas, a calça e os dois sapatos. Os dois sapatos ficou R$30 e R$20 o resto das roupas, né? Então, agora, vamos lá. Que eu vou mostrar tudo pra vocês no corpo. Espero muito que vocês gostem, né? E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês no corpo. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês no corpo. E aí, gente? O que vocês acharam das peças? Gostaram? No próximo vídeo tem mais um tour por um outro brechó babado que vai ser a primeira vez aqui no canal. Que eu conheci, amei, já comprei várias peças. Inclusive, essa blusa rosa mara é de lá. E eu vou mostrar nos próximos vídeos pra vocês ainda essa semana. Então, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me segue lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo. Em primeira mão, antes de eu postar aqui. Eu sempre acabo postando alguma coisinha por lá. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. De deixar o seu like pra você continuar acompanhando os próximos vídeos. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.